Nesse vídeo eu vou te dar três dicas para você atrair uma mulher como o Ima. Eu sou Larissa Lenká, especialista em conquista, e eu tô decifrando aqui pra você os segredos da mente feminina na atração pra que você possa conquistar aquela mulher que você quiser. Então vamos lá direto e reto. Primeira dica simples. Quando você for conversar pessoalmente com uma mulher que te atrai, seja uma mulher que você vai lá abordar ela pela primeira vez, ou uma mulher do seu trabalho, uma mulher que você acabou de conhecer, ou até uma amiga sua e você vai conversar com ela, e você quer despertar essa atração poderosa nela, o que você vai fazer com ela é fazer um olhar triangulado. Como é que é isso? Você vai pegar e você vai olhar pra um olho dela, depois pro outro olho dela e depois pra boca. Você vai estar falando com ela, ouvindo ela o que ela tá falando, respondendo e tal, e você vai constantemente olhar pra um olho, olhar pro outro e depois olhar pra boca. E isso vai despertar uma sensação nessa mulher que ela não vai ficar consciente naquele momento, mas vai despertar uma sensação nela ali de leve tensão sexual, e que ela não vai nem entender exatamente o que aconteceu. Ela vai lembrar daquele momento, vai pensar, nossa, aquele cara que eu conheci, aquele cara que eu conversei, aconteceu alguma coisa, eu sinto que aconteceu alguma coisa, teve uma faísca entre a gente, mas eu não entendi o que aconteceu. E ela não vai nem ter clareza, mas isso vai despertar nela uma atração por você. A segunda dica. E a segunda dica tem a ver com uma mentalidade, uma mentalidade poderosa dos homens sedutores, dos homens de alto valor, que são realmente homens da porra. Esses homens, eles saem por aí, eles saem andando aí, sempre assumindo que uma mulher, ela vai querer ele. Sempre assumindo que uma mulher vai desejar ele, porque ele se sente um cara muito desejável. Então ele sai por aí assumindo isso, e por ele assumir isso, ele acaba exercendo uma forte sedução passiva. A sedução passiva é quando você nem usa estratégias específicas de abordagem, nem de falar com uma mulher, nem nada, mas você consegue exalar uma sedução através dos seus gestos, através do seu comportamento, através do seu carisma, porque isso já está muito intrínseco dentro de você e você tem uma autoconfiança muito potente. Então quando você assume isso para você, eu sou desejável, eu sou um homom da porra, várias mulheres me querem. Quando você assume isso, você passa a exalar isso, e você começa a exercer essa atração passiva e realmente atrair as mulheres como imã. Deixa eu te contar aqui uma história, tá? Numa das empresas que eu trabalhei aqui em São Paulo, quando eu ainda trabalhava com finanças, tinha um rapaz lá que quando eu conheci ele, ele tinha 21 anos. Pela aparência, ele não era um cara ali que chamava atenção de muitas mulheres nem nada. E quando eu comecei a conversar com ele, ele pareceu divertido, tranquilo, sabia ter um papo legal. E aí a gente ficou amigo, a gente começou a conversar. E aí ele começou a me contar as histórias dele com as mulheres ali da empresa. E aí ele contou, ah, eu já fiquei com fulaninha. Ah, essa crânia do RH fica sempre dando em cima de mim, Larissa. Essas mulheres são fogo. E aí ele começou a falar isso. E aí até levantou uma dúvida na minha cabeça. Eu pensei, nossa, mas será que tanta mulher dá em cima dele? Será que tanta mulher fica em cima dele, gente? Será? E aí eu comecei a fazer amizade com as mulheres lá. E realmente as mulheres, nossa, mas eu não sei, mas ele tem realmente alguma coisa que não se explicar, ele é sexy. E realmente, quando eu fui conhecendo ele a fundo, ele era uma pessoa muito atraente. Ele era uma pessoa que exalava essa atratividade com uma sedução totalmente passiva. Então tinha uma mulher que ia lá deixar recadinho pra ele, recadinho na mesa dele, mandava e-mail anônimo. Era uma coisa muito louca. Então quando você assume pra você que você tem esse potencial sedutor, e você começa a fazer essas afirmações pra você, eu sou um homem de alto valor, eu sou um homem foda, eu sou um homem da porra, você faz essas afirmações pra você, você começa a exercer essa sedução passiva. E a terceira dica pra você atrair mulheres como o Ima, é uma extensão da segunda dica, que é você manter uma postura de um homem sedutor. Como é que é a postura de um homem sedutor? Uma postura de um homem sedutor é uma postura com os braços abertos, com essa caixa toráxica aqui aberta. Se ele estiver conversando, ele pode estar com o braço aí apoiado no quadril dele, e ele vai estar com uma postura aberta, sorrindo. O homem sedutor, ele nunca vai estar com os ombros baixos. Não porque ele pensa isso conscientemente, não, não posso ficar com os ombros baixos não, mas é porque ele tem, de alguma forma, quando ele está nos lugares, e ele sente esse potencial de sedução dele, ele se mostra aberto, porque ele mostra com essa postura que ele não tem medo, e que ele tem autoconfiança. Então a postura que é o oposto disso, que eu vejo muito por aí, é quando o homem está com esse ar mais fechado, os ombros fechados, às vezes está apoiando um copo de cerveja aqui, ou com os braços fechados assim em cima do peito, com a cabeça mais baixa. Então, por exemplo, ele pega, vou pegar aqui uma caneca, então, por exemplo, ele está assim, ele fica assim, né? Ou como eu vejo demais, o cara está andando na rua, está andando no shopping, com aqueles ombros baixos, ele não está com o rosto erguido, com os ombros assim, abertos, com a costa ereta. E tem uma coisa relacionada a isso de postura, que é cientificamente comprovado. Já foi comprovado que uma forma de elevar a sua testosterona é você simplesmente pegar e ficar com os braços levantados assim, e a cabeça um pouco levantada também, durante dois minutos. Se você fizer isso durante dois minutos, que é uma postura de agradecimento, é uma postura de alegria, isso eleva seus níveis de testosterona. Então, a postura é algo que tem um impacto sobre a sua mentalidade, é algo que você não pode ignorar. E essa postura aberta também vai transmitir para as mulheres à sua volta, que você é um cara aberto, e que você se sente confiante com quem você é. Então, use essa postura ao seu favor. Se você gostou desse vídeo, se eu gerei valor para você, clica aqui em gostei. Um grande beijo, e até a próxima.